Olá pessoal, aqui é o Marcílio Batista, Piscicultura MacGyver. Bom, esse vídeo aqui é mais voltado para os detalhes do projetinho novo que eu falei com vocês, num short que eu lancei aí, entendeu? A respeito do... Aeração, oxigenação, um oxigenador custo zero. Gente, olha o solzinho, tá bonito. Tá ali, mas olha a nuvem pesada que passou aqui, e o sistema tá funcionando. Sistema, tá tudo tranquilo com as temperaturas ali, tem no outro vídeo mostrando. Então, o que acontece, gente? O meu intuito desse canal, é mais chegar a temperaturas e facilidades e economia de energia elétrica. Vamos falar assim. E mais tranquilidade também no sistema. Vamos lá. Tem um sistema de tirapa funcionando, né? Qualquer solzinho bate aqui na placa e nessa outra placa, que as duas estão em série com as camas de cultivo, entendeu? Então, roda lá, depois de gerado toda a temperatura que tá no ambiente que o calor bate, né? Aquecendo ali, aquecendo aqui e aquecendo aqui, a temperatura fica no sistema. Como ele é todo isolado, né, gente? Como você já sabe nos meus vídeos aí, ele segura muito mais a temperatura durante a noite, pra poder, né, voltar no outro dia. Entendeu? Porque aqui é muito frio, é Vale do Paraíba, São José dos Campos, interior de São Paulo, perto do Campos de Jordão, né? É complicado. E o tanque é isotérmico, viu, gente? É tudo aqui pra proteger, pra não esfriar muito o sistema. Senão, até a biologia se lasca, né? Falar logo o português claro assim. Entendeu? Então, só tem a ganhar. Dá um pouquinho de trabalho? Dá, mas é tranquilidade pra você e pros seus animais, né, que tão aí, né? Pra vocês não perderem, pra não dar doença. Entendeu? Tanto é que não só os animais vivem melhor, como a biologia também do sistema roda muito melhor. Entendeu, gente? Então, ó, tem projeto daquilo lá, tem projeto da Cama de Cultivo Fluxo Contínuo, agora tem morango na aquapônica, né, aquaponia, entendeu, que é um tubo só com água, tá? Água cheia de nutrientes, tá? Dos dejetos dos peixes, só que os dejetos dos peixes mais sólidos já saem assim, gerando menos amônia, né, pras bactérias consumirem, né, pra não ficar aí desgastando e a amônia subir muito. Entendeu? Tudo bem? Se, né, tiver algum comentário aí, aliás, se vocês quiserem comentar alguma coisa aqui que eu tô falando errado, pode comentar, tá? E se inscreva no meu canal, gente, porque o meu canal é mais voltado assim pra melhorias do sistema. Entendeu? Projetos aqui que agora eu vou começar a mostrar pra vocês passo a passo. Eu não posso desmontar tudo, né, entendeu? Mas vou explicar o máximo possível, que nem eu tô fazendo agora nos últimos vídeos, entendeu? Bem explicadinho pra vocês, assim, ficar bem mais por dentro do que como é que funciona o sistema. Então eu vou pedir pra vocês se inscreverem no meu canal, tá? Ativar o sininho e compartilhem. Compartilhem que eu tô aqui pra ajudar também. A experiência minha não é aquela grande coisa, mas a gente faz o que pode. Meu sistema tá totalmente automatizado, tá? Eu só coloco alimentação, gente. E admiro agora o que eu tô fazendo, né? E a gente, claro, tem que dar sempre uma olhada. Eu não tenho aquela loucura de ficar limpando todo final de semana, aquele negócio todo. Comprei as escovas biológicas aqui dentro, facilitou muito minha mão de obra aqui nas limpezas. Agora eu faço de mês em mês. Aquele sistema ali, ó, não tô fazendo mais limpeza porque eu tenho ali automação, né? Ele faz pra mim a limpeza e as, como é que fala, as partículas menores que vão pro sistema, os cascudos limpa e as bactérias também se aproveitam. E também as plantas, olha lá como é que estão verdinhas lá. Entendeu? Beleza, gente? Mas vamos ao projeto, né? O projeto é esse daqui, gente. Eu coloquei, tirei aquele aquário que tava lá em cima, lá, né? E coloquei aqui embaixo. O que que eu fiz? Dentro de uma caixa de mil litros, né? Porque aquela lá é de 500, ó. Tanto é que eu tirei a tampa daqui, ó. Coloquei lá longe, né? Pra poder facilitar na visualização do que eu vou falar com vocês. Entendeu? A respeito disso aqui. Olha só. Essa daqui é sucata de água das tilápias, viu, gente? Sucata de água das tilápias. Tá? O que que é? Daquele sistema lá de cima. Daquele sistema lá. A sucata dela, que tá assim, ó. Água bonitinha, limpinha. Tem umas tilápias lá. Olha só como é que elas estão passando mal, ó. Mal tá bocejando, mal tá precisando de oxigenação, né? Aí eu montei esse aquário aqui em cima de uns blocos, que eu coloquei aqui nos blocos fortes. São 300 litros de água aqui dentro, gente. É muita água nesse aquário. Entendeu? Coloquei uma madeira aqui, ó. Aí eu coloquei uns pisos ali embaixo, ó. E montado em cima de isopor, tá? Tem que ser. Entendeu? Ela tem uma segurança boa. Essa caixa. Ela é de mil litros, ó. Aquela é de 500, né? E essa aqui é de 200, só que retangular. Falei, quer saber uma coisa? Vou montar esse aquário aqui. Aí eu coloquei uma telinha, né? Em volta dela. Para os predadores não ficarem invadindo aqui. Tá? E coloco a tampa em cima e a telinha em volta. Tem no meu vídeo aí, tá? Aí acontece, gente. Vamos do início. Vou tirar isso daqui, que aqui é outra coisa. Isso daqui é outros 500. Outros 500 não. Aqui, ó. Essa água aqui, gente. É um fluxo contínuo que tem, porque eu tenho reposição de água TPA direto de uma fontezinha lá. Água natural lá de cima lá, tá? Então ela vem aqui, então sempre está trocando água. E essa água aqui, a sucata, vem aqui. Aí ela cria, né? Com essa pressão que sai nesse tubinho aqui, ó. Ela cria uma pressãozinha aqui. Oxigena pouco. O suficiente para poucos peixes sobreviverem, tá? E lebiste também. Olha para você ver aqui, ó. Esse é o lebiste, ó. Gups, né? Gups, né? Nesse espadinho. E eles estão tranquilos, porque se estivesse precisando de oxigênio, eles estariam aonde? Lá em cima d'água. Tá? Agora, pô, Marcílio, como é que essa água está aqui e não estão precisando de oxigênio? Ó. Ela mal fica bocejando. Pedindo arrego, né? Sei lá, alguma coisa. Olha lá, outra aqui, ó. Tranquila, né? Vamos lá. O início. Montagem de aquário. Isso vocês podem fazer também. Nada impede de vocês montarem esse projeto ali, tá? Num tanque. Só vocês verem certinho, tá? Como é que eu vou explicar, tá bom? Então, o aquário, você tem que montar ele, você tem que fazer uma biologia, um samp, né? Um samp, onde tem a filtragem biológica, tem as mídias e tem o, né, o que eu vou falar? Pedaços, né? Assim, repartidos, onde você tem a filtragem mecânica, a filtragem biológica e o samp. É onde tem a bomba. E você coloca a bomba lá embaixo e sobe para o aquário. Tá aqui, ó. Só que fica sem oxigenação, né? Não tem como. Você vai colocar um Venturi aqui para ficar fazendo aquela barulheira? E outra, você vai ficar forçando a sua bomba? Não, né? Então, Marcílio, como é que faz? Cara, eu analisei a minha situação dessa montagem que eu fiz aqui. Coisa que não é diferente das outras. Entendeu? E reparei o seguinte. Precisa de oxigenação. E olha o que eu fiz aqui, gente, ó. Olha aqui, ó. Mangueirinha. E uma pedra porosa. Uma pedra porosa, gente. Se vocês não sabem. É aquela onde que filtra, né? Oxigênio, se tem alguma coisa. E reparte bastante a bolha, né? Para não sair da mangueira direta. Entendeu? Reparte a bolha para ela sair assim, ó. Bastante bolinhas separadas, né? Só que, gente, isso aqui são 300 litros de água. Deixa eu tirar essa filata daqui. E ela está atrapalhando o visual das bolhas. Vamos. Vamos para lá, menina. Ela quer ficar aqui. Não tem problema. É animal, né? Eu estou querendo forçar ela para lá, mas ela não quer ir. Mas tá bom. Deixa. É bicho, né? Vamos ver se a gente pega de outro ângulo aqui. Bom, vocês estão vendo as bolhas aqui, né, gente? Aqui, ó. Ah, Marcílio, mas está pouco oxigenação. Né? Vamos lá. Você quer mais oxigenação? Aqui são, gente, são 300 litros de água. É muita água. Então, o que acontece? A pressão é maior embaixo, né? E você vai subindo a pressão. Vai diminuindo, né, gente? Eu acho que vocês já sabem disso, né? Entendeu? Olha só. É só subir um pouquinho mais. Que a pressão melhora. Tá vendo? Ó. Aí, ó. Ó, para baixo do meio do aquário. Tá vendo só? Estou explicando assim bem certinho, gente. Para vocês entenderem o funcionamento, tá? Entendeu? Agora é muito difícil, assim. Supondo assim. Ele está nesse nível aqui, ó. Para cima tem mais o quê? Uns 200 litros d'água. 100 litros, né? 200 litros d'água. Praticamente aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó. Vamos repartir em três. Né? Aqui, ó. Vamos repartir em três. Tá vendo? 200 litros aqui em cima. Mais 100. Só que essa pressão aqui é diferente, tá? É diferente porque, enquanto mais pressão em cima, maior a pressão embaixo. Entendeu? Menor a pressão em cima, maior a pressão embaixo, né? Porque o volume d'água é grande. Aí eu vou descendo, ó. O que acontece? Você vai forçando. Se for uma bomba, um compressorzinho dele, entendeu? Você vai forçando, ó. Mas eu não paro, ó. Tá vendo aqui, gente? Tá no final, tá? Ó. Tá no final, ó. Entenderam? E tá gerando oxigênio ainda. Tá? Se eu subir, ó. Facilita a saída de ar, ó. Tá vendo, ó? Olha só que lindo, né? Fica legal, né? Ah, deixa no meio. Falei, não. Eu vou explicar tudo, gente. Pra vocês entenderem. Então eu vou deixar aqui embaixo, ó. E tá gerando oxigênio. Ó. Tá? Beleza? Beleza. Tranquilo. Tá? Peixe estão aí, ó. Capitando a água de baixo. Que nem uma instalação normal. E a coluna d'água em cima. Né? Peso da caixa nem em cima. E por onde que ela tá saindo? Por aqui, ó. Tá? Agora, da onde que tá saindo esse oxigênio? Olha só, gente, ó. Não é montagem, não tem corte e nem nada. Olha aqui, ó. Vou pegando passo a passo pra vocês verem. Depois eu explico mais. Olha aqui, ó. Onde que ela tá entrando, ó. E olha aqui a ponta dela ali, ó. Deixa eu pegar um ângulo aqui, que a água, a garrafa tá embaçada de, que tá calor, né? E a água tá fria, então condensa lá dentro. Tá? Então, tá. É um pulmão, gente, ó. Fiz um pulmão. Ah, mas como assim? Você fez um pulmão? Como é que você tá gerando esse oxigênio? Gente, eu fiz esse projeto aqui. Isso daqui é um protótipo, tá, gente? Um protótipo, tá? É um teste que eu tô fazendo. Entendeu? Um teste só e funcionando. Pra vocês verem que o negócio funciona. Não é daqueles vídeos que tem no YouTube, que o cara para no meio do caminho, quando o negócio começa a parar de funcionar. Aí depois ele dá uma pausa lá, e depois chega no mesmo esquema, e faz um jogo lá que continua funcionando, não. Isso daqui é sem corte, tá, ó. O que acontece aqui, gente? Vamos lá. Eu não tenho essa água aqui dentro. Então ela tem que sair. Então o que eu fiz? Coloquei aqui a saída dentro do invólucro. Olha, até coloquei aqui, ó. Pra poder tapar a marca. Entendeu? Porque não pode fazer propaganda, né, gente? Então tá aí, ó. Eu tô dando uma volta aqui pra vocês verem que não tem bomba. Não tem bomba, não tem aquele compressor fazendo barulho, não tem gasto de energia elétrica nenhuma. Entendeu? Aí o que acontece, gente? Quando você tem uma água entrando aqui, você cria uma pressão aqui, ó. Você cria uma pressão aqui dentro. Entendeu? Então esse nível da entrada do tubo tá aqui, ó. Forçando essa água a entrar aqui, ó. Infelizmente não é transparente, porque o certo seria um aquarinho, né? Montadinho de vidro ali do lado do aquário grande, aquele negócio todo. Falei, gente, mas é custo zero. Então eu vou fazer um projeto, uma, 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 como é que fala? Eu acabei de falar ainda agora, ó, a palavra. Entendeu? Um protótico. Tô fazendo um protótico, né? É um projeto, protótico. É uma, é uma, é um ensaio, entendeu? Pra você fazer o original depois. Mas aí o que eu falo, gente? Eu tô fazendo assim, bem meia boca, entendeu? Pra vocês depois usar um pouquinho mais a cabeça e ver que dá, que funciona. Entendeu? Tá? Não esquenta a cabeça não, que tá tudo torto, ó. Tem um pouquinho de vazamento aqui, outro ali. Mas está funcionando. A partir do momento que vocês quiserem melhorar, é só vocês começarem no seu sistema aí. Falando nisso, gente, se vocês gostarem do vídeo aí, se inscrevam no meu canal. Porque a maioria das visualizações que eu vi lá no meu canal, 94% é de não inscrito, gente. Será que eu mereço isso? Meu Deus! Será que o pessoal não tá aproveitando minhas ideias? Tantas ideias que eu já tive lá, aqui no tanque, uns vídeos que eu postei. Entendeu? Eu não tô ganhando nada no YouTube, porque eu tô com 1.046 inscritos só. E eu preciso de, acho que é 4 mil horas de visualizações, sei lá, o negócio todo ali. Não tô ganhando dinheiro, não. Eu tô só passando a experiência que eu tô tendo no meu sistema, entendeu? E querendo ajudar, né? Podendo ajudar, dando dica pra vocês, né? Pra poder ver se vocês conseguem, assim, instalar no seu sistema também, pra poder facilitar a vida de todo mundo, né, gente? Então, facilitando a minha, eu posso passar também a informação pra vocês, tá? Voltando aqui, tá, gente? Mas vão lá, se inscrevam no meu canal, tá? Se inscrevam, ativam o sininho lá, que vai ter mais projetos pela frente. E eu explicando também, passo a passo, de cada componente que eu instalei no meu sistema, funcionando e como que ele foi feito, tá, gente? Tá? Inclusive, eu tô até aqui, ó, vendo a caixa d'água aqui, ó, que eu coloquei, tava lá em cima, né? Com aquele isopor, aquele negócio, revestir ela com a internet, ó, ficou legal, né? A água de reposição, né? Do sistema da maré, quando a placa funciona ali em cima, ali, do sistema do espirarupu, ó. Vamos lá, vamos voltar pra cá, que negócio. Tá vendo? É tudo projetinho, gente, que, né, melhora muito, né? Olha lá como é que tá a tilápia, ó. Tranquilinha. Não tá com aquela respiração ansigante, né? Água boa. Então, vamos lá. Quando você tem, né, uma coluna d'água, olha só, gente, ó, a coluna d'água, ó, vai até lá embaixo. Marcilio, mas onde que tá vindo ali gerando oxigênio? Cara, o que que eu fiz? Pensei um pouquinho, analisei, falei, eu vou fazer isso. Só que, pra que eu preciso fazer isso? Pra esse negócio funcionar? Eu não posso ter entrada de ar aqui. Pode ver que tá em cima do nível, ó. Tá acima do nível ali, ó. Tá? Do tubo. O que acontece? A água entra aqui, ó, nesse engolo. Aqui é lacrado. Entendeu? Pro oxigênio, gente, é entrar só aqui, ó. Aqui que eu tenho o arrasto de oxigênio. Se eu tapar aqui, o pulmão para de funcionar. Tá? Só que, pra essa bolha descer, gente, até aqui, ó, eu tenho que ter um bom arrasto, né? Do sistema. O que acontece? Essa coluna d'água vai ter que mandar o oxigênio lá embaixo pra mim. Só que, ué, Marcilio, mas toda bolha, que nem tá aqui, ó. Toda bolha que entra na água, a tendência dela é subir, não é descer. Né? Incrível, né, gente? O que que eu consegui, ó. Eu consegui, gente, com a própria coluna d'água mínima. Tá? O que eu tô explicando pra vocês, gente, foi feito o teste, tá? Eu testei de vários tipos e não conseguia. Aí acontece, eu peguei um tubo de 3 quartos, que é mais fino do que uma polegada, porque o 3 quartos, por ele ter uma coluna menor, entendeu? Ele não vai deixar o oxigênio subir. Por quê? Porque eu tenho um arrasto. Um arrasto, porque o tubo de uma polegada que tá saindo é maior do que o tubo de 3 quartos. Entendeu? Eu tô falando em polegada, tá? Então, o que acontece, o tubo de uma polegada, ele vai arrastar mais água, vai ter mais condições e outra, ele vai ter mais pressão aqui, ó. Não deixando o ar passar, mas de qualquer maneira ele tá passando um pouquinho. Depois eu explico pra vocês o que acontece. Com a pressão e coluna d'água, eu consigo arrastar o oxigênio até lá embaixo. Ah, mas como é que você sabe que tá fazendo isso? Vou fazer o teste pra vocês agora, pra vocês verem ao vivo como é que funciona o que eu tô explicando pra vocês. Entendeu? Olha só. Volume d'água, maior pressão. Então, o que que eu tenho aqui nesse pulmão, tem maior pressão. É que nem você vai correr, você não precisa respirar mais, então você tá adquirindo mais pressão, né, no seu pulmão, tá? Então, acontece, gente, com muita água desse jeito aqui, cara, fica complicado de você fazer um negócio, porque tem muito cara na internet, que eles colocam os vídeos lá, tá? E faz o seguinte, o que acontece? Eles cortam, né? Fica difícil. Ou se não, coloca esse negócio pra funcionar aqui, ó, dentro de um potinho, uma canequinha d'água. Gente, aqui é três mil litros d'água. Eu tô fazendo ao vivo pra mostrar pra vocês que funciona. Agora, ó, aqui, ó, ao vivo, aqui, ó, eu vou puxar essa mangueirinha aqui, ó, pra cima. Eu não tô mexendo, não tô dando nó nem nada. Não tô abrindo nem válvula nenhuma, não tenho válvula. Aqui é a mangueira direta, ó. Tá vendo? É tudo mangueirinha direta. Pressão, ó, eu vou subir a pedra, ó. Tá vendo, ó? Olha só que lindo que fica, né? Fica chique, né? O que acontece, ó? Facilitando a saída de ar. Entendeu? O que acontece quando eu faço isso, gente? Olha o que acontece lá embaixo, ó. A água começa a entrar. Eu vou facilitar mais ainda, ó. Vou deixar bem em cima. Olha só o tanto de oxigenação que eu tenho aqui, ó. Tá? O que acontece? Aqui, ó. Começa a entrar a água. E as borbulhas tão aí, ó. Olha, mas como assim, Marcílio? Tá vindo por lá, gente. Colhando ar direto na natureza aqui, ó. Meu laboratório é ao vivo, tá? Entra ar aqui, ó. Não sei se você vai conseguir escutar o barulho. Ó. Eu não sei se tô colocando o microfone certo aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver se coloco bem aqui, ó. O microfone pra ver se vocês escutam. Tá? É só no vídeo, depois, escutando. Que agora não dá, né? Vamos lá. O que aconteceu aqui, gente, ó. Borbulhando. Facilitando a saída de ar que tá dentro do pulmão. Tá? É bom vocês guardarem essa informação pra que eu vou explicar depois. Tá? É muito importante. Tá? Olha lá. Olha o tanto de água que já juntou, ó. Pra cima da cinturinha, né? Olha lá. E quem é que tá entrando? Ar. Porque eu facilitei a saída de ar aqui, ó. Então, a pressão aqui diminuiu. A pressão no pulmão diminuiu. Vocês entenderam? Enquanto maior a pressão que eu exercer lá, agora eu vou colocar pra baixo. Olha só o que vai acontecer, ó. Vamos lá. Vamos filmar certinho pra vocês não terem dúvidas. Ó. Aí eu falo, nossa, Marcílio, parou. E agora? Tá vendo? Seu sistema não funciona. Calma, gente. Ué. De vez em quando vocês não tem que tomar um fôlego. Né? Tem que tomar um fôlego pra poder respirar de novo. O que que tá acontecendo com o pulmão? Aqui, ó. Tá entrando água. Tá entrando água. Né? O sistema tá funcionando. O que vai acontecer, gente, com essa água aqui? Se tá entrando ar aqui, oxigênio, a água tem que sair, né? Um tem que dar espaço pro outro. Não tem como, na natureza, nem no universo, dois corpos ocupar o mesmo espaço. É! O Marcílio também é cultura. É mole? Olha só o nível, ó. Abaixando. E, ó. Aqui vai criando uma pressão nesse pulmão. Olha lá. Ar entrando, aumentando a pressão. Né? Claro que não vai funcionar isso aqui, ó. Porque são 300 litros d'água. Se eu fizer de novo, ó. Com aquela pressão mínima que tem lá, ó. Olha só, ó. Começa a sair, ó. Facilitando. Só que eu não quero. Eu quero que funcione lá embaixo. Tá? Ó. Limite máximo. É um Amarquete, não, gente. É um... Como é que fala o nome? Eu sempre me esqueço. Cara, brincadeira, né? Bom, você já sabe como é que é o nome disso aqui, né? Depois eu lembro e falo pra vocês. Deus me livre. Tô ruim das ideias. É bastante coisa pensando pra poder falar no vídeo. Pra passar toda a informação. Senão eu vou colocar 50 vídeos aqui explicando a mesma coisa. Tudo em pedacinho. O que vocês acham? Fala nisso, gente. Se inscreva no meu canal. Tá? Ativa o sininho. Olha lá. Vocês viram? Olha aí. Pra receber mais vídeos, mais notificações quando eu lançar vídeo novo e novidade. Porque aqui comigo sempre tem mais novidade. Se lembra que tava aqui, ó. Tava aqui, ó. Acima da cintura. Tá? Isso aqui, gente, é o oxigênio que tá entrando aqui, ó. Na coluna. Por aquele tubinho ali, ó. Porque aqui é lacrado, ó. A tampa é lacrada. Entendeu? Falei que tinha que fazer um aquarinho e tudo, mas eu peguei isso aqui que tá mais fácil. Eu usei sucata, viu, gente? Tá? E outra também. Aquela pedra ali que tá ali, faz uns oito anos que eu tenho ela. Tá? É uma pedra já bem batida, bem... Tá muito sujeira por dentro. Entendeu? É... Como é que... Saturada. Pedra saturada. Entendeu? Então ela dificulta mais. Se vocês pegarem uma pedra porosa novinha, com certeza vocês vão ter mais sucesso que eu. Tá? Vocês vão ter muito mais sucesso que eu. Olha aqui o que tá acontecendo. Ó. Olha só. Vai receber. É ao vivo. Eu não vou acelerar o vídeo nem nada. Só tem que ter paciência, né? Olha aí, ó. Quem que tá entrando? Oxigênio. Isso aí na água. Então não tem aquela loucura toda. Entendeu? Por quê, gente? O oxigênio, ele vem por aqui, ó. E a tendência da bolha de ar é sempre subir. Tanto é que ela tá forçando, ela mesmo tá forçando a entrada aqui, ó. Nesse T. Ó. Entendeu, ó. Ela entra ali, ó. Olha lá. Acabou a água. E quem tá aqui dentro? Só o ar. Só a pressão de água. E o que acontece, gente? Ah, Marcílio, mas... Ué. E agora? Tá funcionando lá? Vamos ver, gente. Ó. Não tá, né? E agora? Olha que nem o cabeção do Paraná. E agora? Eu falei pra vocês que a pedra tá saturada, gente. Dificultando, né? Porque entrou água. Porque a partir do momento que eu mandei pressão aqui, mandei pressão em volta dela, o que acontece? Entrou água lá dentro. Então, ela ficou encharcada lá dentro, assim, vamos dizer. Entendeu? Uns pigmentos de sujeira que tem lá dentro. Né? Só que... Olha só. Eu posso forçar um pouquinho só pra poder continuar o vídeo. Ó. Olha ali. Olha ela funcionando de novo, ó. Por isso que eu falo que ela tá saturada, ó. Forcei, ó. Forcei, né? Ó. Agora eu vou colocar de novo. Olha o pulmãozinho funcionando, ó. Ó. Tá no limite, ó. Tá? Tá no limite. Tá funcionando em que nem o começo do vídeo, ó. Vocês sabem até mais, né? Agora, o que que tá acontecendo, gente? Um ar. Um ar. Você viu o tanto de bolha que tava entrando aqui, ó? Vocês não vêem mais. Mas, mesmo assim, tá sendo... Tá tendo uma pressão aqui. Sempre o ar que tá passando aqui, ó. Tá criando uma pressão aqui dentro. Ah, Marcílio. E aí? Eu tô perdendo oxigênio aqui, ó. Tá saindo aqui, ó. Pode ver que ela até se mexe, ó. Olha, você vê? Ela dá uma gaguejada. Você vê? Deixa eu filmar um pouquinho aqui pra vocês verem. Como que o ar tá passando ali por baixo, ó. Tá vendo ali? Ó, o arzinho ali no canto. Ó, quer ver o tubo mexer, ó? Você vê? A estrutura do tubo PVC aqui de uma polegada na saída d'água mexer. Porque tá passando o ar direto. Não tá mais conseguindo entrar na garrafa porque a pressão chegou no máximo. Ali dentro, ó. Vamos ver se vocês conseguem observar. Ó, viu? É isso que eu tô falando, ó. Ó, até parou a pedra porosa. Tá vendo, ó. Aí cria pressão lá de novo, ó. Você vê, ó. Vamos, tia. Funciona. Tá. Isso aí é outro detalhe. Mas ela funciona, viu, gente? É que a pedra tá saturada. Ó lá. Ó lá. Tá vendo? Ela começa a funcionar. Ó lá. Tá? Porque o ar tá passando direto e tá escapando pressão. Agora, se... Vamos lá. Melhorias que pode fazer. Você também pode fazer, viu, gente? Vai esperar por mim, não. Tá? Pode ser colocado outro pulmão aqui, ó. Desse aqui, ó. Ou uma garrafa maior. Entendeu? Porque esse aqui é um litro e meio daquela marca lá de refrigerante. Né? E eu coloquei aqui pra fazer um teste. E funcionou. Entendeu, gente? Tá? Aí acontece. Nesse espaço que tem aqui, ó. Vocês podem colocar uma... Um outro invólucro aqui. Ou criar um maior. Ou vocês podem colocar um T de uma polegada pra forçar o ar mais entrar aqui, né? Colocam redução. Colocam um plástico maior aqui, ó. Faz dois pulmão. Colocam em cima do outro. Colocam garrafa maior. Aí vai dar a opção de vocês. Vocês entenderam? Ó. Aqui, ó. Funcionando, ó. Tá vendo, ó? Vou descer ela no máximo de novo, ó. Aí, ó. Né? Ela dá aquela gaguejada. Mas é pedra ruim, viu, gente? Não senta a cabeça não. Mas tá funcionando, ó. Tá? Ó lá o oxigênio lá em cima, ó. Tá? Ó. Entenderam? É só colocar uma pedra nova. Tudo bem. Vamos lá. Eu expliquei pra vocês a entrada de ar. Vedação. Entrada de oxigênio aqui por cima só. Tá? Com a corrente de água que vem aqui pelo fluxo contínuo da água. Que a bomba tá mandando dentro do aquário. Mesma situação. Entra lá. Tem que sair. Né? Você não pode deixar transbordar o negócio. Então, você tem que colocar no nível bom, ó. Certinho. Fazer o negócio certinho pra dar certo. Uma caída boa, tá? Pessoal, é o seguinte. Vou falar aqui o português claro. Tudo isso aqui, ó. Vou até sentar aqui. Tudo isso que eu fiz aqui, ó. Foi cerrado o tubo. Foi colocado um tubo aqui, outro ali. Foi aumentado esse tubo aqui. Foi diminuído esse tubo. Foi colocado isso, aquilo, aquilo, outro. Até eu chegar nesse ponto de funcionamento. Tá? Agora o resto é com vocês. Entendeu? Se vocês querem complementar isso, pode colocar mais outro pulmão. Ó, Marcelice, acabar a minha energia. Ué, meu amigo. Se acabar a sua energia, acabou. Mas como assim o negócio vai parar? Falei, mas... Ué, peraí. Deixa eu ver se eu entendi. É, vamos se colocar numa situação que, né? Um amigo, né? Do... Aqui meu, né? Comentou. Ah, mas aí ficou difícil, né, Marcelo? Ah, mas... Peraí. Se você tem um sistema funcionando. Custo zero. Funcionando o custo zero que eu falo, gente. É esse aerador. Porque vocês não estão usando aqueles compressores de ar. Entendeu? Vocês não estão tendo aquele barulho. Tá? Dentro de casa, vocês não estão gastando energia elétrica nenhuma. Vocês estão usando o próprio sistema para poder gerar oxigênio e para gerar a aeração. Vocês entenderam? Isso é o custo zero. Agora, eu pergunto um negócio para vocês. A partir do momento que vocês achar alguma coisa infinita nesse mundo, vocês colocam no comentário para mim. Entendeu? O que é que é infinito? Porque acho que nem a vida é infinita. Vamos colocar no último caso. Ah, mas acabou a energia. Aí entra o grupo de bateria, né? Sistema voltaico, né? Placa solar, aquele negócio todo. Ah, meu sistema funcionou legal. Top. E se continuar com a falta de energia, o que vai acontecer? Vai acabar a bateria, a energia da bateria, do grupo de bateria. Aí, acabou, né? Aquilo ali é para um socorro, para uma emergência. Entendeu, gente? Você vê que nada é infinito. Entendeu? Agora, se você quer ficar mais infinito, coloca um grupo gigante de bateria, tá? É, modo de dizer, né? Que eu acabei de falar que não tem nada infinito. Mas, se pensar um pouquinho mais, o investimento é muito maior. Você pode colocar um campo G, grande aí, de bateria, né? Captar o máximo de energia que você pode, captar, né? Do sol, armazenar essa energia aí. Só que, graças a Deus, nada melhor que um dia após o outro. Entendeu? Sempre vai ter sol. E sempre vai ter geração de energia, né? Mas, mesmo assim, nada é infinito. Porque uma hora dá problema. Entendeu? Tá? Dá problema no grupo, dá problema nisso, problema naquilo. Então, sempre tem que ter atenção. Agora, eu falo custo zero, gente, porque eu não uso bomba. O próprio sistema, para mim, está gerando oxigênio. Tá? Isso que eu estou falando. Entendeu? E esse é o custo zero. Vocês entenderam? Eu não sei se eu coloquei mal as palavras, mas... Creio que seja assim. Entendeu? Você quer um negócio infinito? Tá, vamos dar outra opção, né? Olha, eu estou pensando com meus botões aqui. Tá, se você tem um pulmão pequeno... Você tem um pulmão pequeno... Vamos colocar um exemplo ali de um pessoal que tem aquele... Como é que é? Biodiestor. Eles colocam uma caixa. Fazem um tanque, colocam uma caixa dessa aqui, ó. Ao contrário, colocam um peso em cima. Para a colônia de bactéria começar a gerar gás, eles usarem lá. Fechou o registro, a caixa começa a subir. Entendeu? Faz um pulmão deles aí. Ah, mas dá muito trabalho. Então, vamos fazer o seguinte. Coloca uma câmara de trator aqui, ó. Coloca um T aqui, ó. Coloca um T aqui, assim, ó. Entendeu? Aí você vai gerar a mesma pressão que está aqui dentro. Entendeu? Para esse recipiente de ar, assim... Vamos falar assim, opcional. Entendeu? Ele sempre vai estar cheio com a mesma pressão que está ali dentro. Ele vai estar com a pressão aqui dentro também. Uma câmara de ar aqui gigante. Né? Que seja. Só que vai demorar mais para poder equalizar a pressão para ir para a pedra. Aí acontece. Logo aqui, ó. Vocês colocam uma válvula de retenção. Entendeu? Mandando para lá. Coloca um T aqui. Vai para a câmara. Né? Vai para a câmara aqui. E vai para cá. Enquanto tiver energia e o sistema estiver em funcionamento, vai ficar assim, ó. Gerando oxigênio. Né? Vai ficar sempre gerando oxigênio. Aqui está meio feio assim, gente. Porque a pedra é... Tá... Tá ruim. Mas aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Para ficar mais bonito, né? Tá bom assim, ó. E a altura aqui, vocês que sabem. Tá vendo, ó. Porque o ar estava saindo aqui, ó. Estava passando direto. Agora aqui, eu tenho mais ar aqui, ó. Isso aqui dá o quê? Já falei com vocês aí, né? Essa pressão. Ó. E o sistema está funcionando, ó. Olha como é que ele fica limitado ali, ó. Ele está começando a subir. Então, eu posso abaixar mais um pouquinho. Essa oxigenação, bicho, está bom, viu, gente? Ali, ó. Tá? Aí não sobe tanto ali, ó. Tá? Então, gente. Essas são as opções que eu coloquei aí para vocês, aí, ó. Entenderam? Tá aí, ó. Se quiser colocar mais pulmão, aqui você pode colocar mais um aqui, tá? Ou coloco uma câmera aqui, entendeu? Para repartir essa pressão. Para quando acabar a energia, você tem um suprimento a mais. Ah, mas e depois? Ah, e a câmera vai murchando, vai acabando a pressão, aí vai acabar também, entendeu? Só que vai demorar mais tempo. Ah, mas e o ar vai ficar lá? Falei, coloca então um peso aqui, ó. Né? Coloca um peso e esse peso vai forçar o ar indo embora. Entendeu? É que nem o pessoal coloca no biogestor. O biogestor vai baixando, né? De acordo com o uso. Fechou o registro e lá para. Tá, gente? Beleza? Tá aí, ó. Gerando oxigênio sem energia elétrica. Esse que é o X do vídeo, ó. Né? Desse protótico. É isso a palavra que eu tava falando? É? Protótico. Tá vendo aqui, ó? Com mãozinho. Usando o próprio oxigênio e a coluna d'água que tá aqui no sistema. Falou, pessoal? Beleza? Tá aí, ó. Não é infinito, é contínuo. Se parar a água lá, aí para a água aqui também, né? Não tem ponto de correr. Entendeu? Mas mesmo assim, não está gastando energia elétrica. Tá? Não está fazendo barulho e nem nada. Usa o próprio sistema. Beleza, gente? É um vídeo bem explicado. Aí ficou maior que o outro. Mais detalhado. Tá? Eu não vou nem falar mais nada do resto do sistema, porque, né? Vocês já sabem. Falou, pessoal? Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Ah, se você assistiu esse vídeo até o final, né? Dá uma pausa logo no final. Se inscreva no meu canal, cara. 94% de não inscritos que assistem meus vídeos e se interessam pelo projeto, ativa o sininho também. Se inscreva, ativa o sininho. Falou, pessoal? Que vai ter mais ideias aí. Tá? Falou? Tá aí, ó. O negócio está funcionando. Beleza, gente? Agora, o que acontece? Eu vou ter que desmontar tudo isso aqui, ó. Aí, se caso vocês quiserem mais explicação, que eu explique tal coisa, tal coisa, Entendeu? Eu vou desmontar ele e deixar montado. Tá? É. Desmontar ele daqui do sistema e deixar montado lá em cima. Aí, conforme for, se vocês pedirem, colocar no comentário, se tem alguma coisa, eu vou lá em cima e explico ele passo a passo como eu montei. Só que aí eu vou ter que desmontar. Vou ter que colocar na mesa lá e fazer ele explodido pra vocês entenderem. Beleza, gente? Vocês colocam no comentário aí, se vocês quiserem isso. E se inscreva no canal. Falou. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.